Opa! Eu sou o GridVR e esse é mais um episódio da nossa Quest E nesse episódio aqui a gente vai terminar o Boss das Hydras Vou falar Task, vou pedir Task novamente Deixa eu ver se ele... Ah, primeiro ele vai me dar uma promotion Então ele me deu uma demo backpack aqui e eu também completei 70 pontos O que me permite também matar o Demodras Depois eu volto aqui e faço o Demodras, mas primeiro vamos fazer das Hydras Vamos lá da Hydras, ah, ok, oh yes, beleza Vamos lá, caçar o Demeni, o Boss das Hydras Vamos tentar sempre fazer naquele esquema de ir o mais rápido possível Para que o vídeo também não fique muito longo Vou botar um time ring aqui Tá, nóis hein? Quantas vezes eu preciso arrastar? Vamos trocar a Soft por essa aqui Como vocês podem ver, novamente eu não estou com o mapa aberto Mas eu acho que não vai ser muito difícil a gente encontrar o local Porque ele fica ali onde tem os Lizard, aqui de Port Hope Então eu acredito que é só a gente descer aqui para o... Direita e sul, né? Para o sul... Sudoeste? Sudoeste? Sul e leste da sudoeste? Acho que sim Não Sudeste Eita nóis, ah A cabeça Sudoeste E aí eu me questiono Ué, tá certo? Tá certo? Rapaz Fica reprovado, hein? Fica reprovado aí Temos aí o Reinaldo Drude aqui E ele que é o cara que não gosta de pagar o 7GP na viagem Bem, a gente chegou aqui a um ponto aqui Vamos ver mais ou menos aqui Só para ter uma noção Eu acho que eu só vim beirando o rio aqui Que uma hora Que uma hora eu acho a entrada aqui Vai ter uma pontezinha de madeira Como geralmente é clássico aqui em Port Hope E o John e o Reinaldo Drude aqui Estão fazendo participação especial aí no vídeo, né? Com os comentários dele Os comentários desavisados Tá, chegamos na ponte aí A gente só precisa encontrar o local para descer Que eu acho que fica bem no iniciozinho aqui Então não precisa perder muito tempo Matando esses bichos Que já é aqui já E aí, para quem não sabia O teleporte do The Man fica aqui E a gente vai lá Finalizar esse boss Lugar não muito grande para correr Mas também Acho que não precisa Eu quis dizer que nesse lugar Não tem nada que dê para ficar rodando em volta Mas aí você vai E simplesmente dá um Dá um tempinho aqui Para rodar em volta do bicho E ao invés de tacar coisa no chão Não adianta Porque o cara tem O cara tem O The Man passa em tudo A Hydra já passa Então eu acredito que o The Man também O John está ali falando Que quer ver o boss O vídeo do boss aí O The Man E aí Acabamos que esse loot Pelo menos valeu Em relação ao último Lá das araias Poção Vou colocar aqui 30k Mais 10k aqui Mais um terra amulete Deve dar mais um 5k Não sei Até que o item O loot não foi ruim não Esse aí é o vídeo do boss O The Man Vocês viram que não é muito difícil É só ficar correndo em circo Valeu para vocês que assistiram Um abraço Fui Tchau